Tá gravando, tá gravando, bora começar! É o famoso DeepWeb aí, BJ! Galera, pra quem não sabe, o BJ5 é o Team Respeed, né? É o Team Ruiz da Raid 5. Pra farmar grind, gema, etc. Galega faz aí com 2, 3 minutos. O BJ5 faz com 27 a 28 segundos, até 30 segundos. 27 a 30 segundos, né? Então diminui muito tempo e muita gente me pergunta na live O Fu, me mostra como é que está o seu time. O Fu, como é que você fez seu BJ5? Galera, demorou uma média aí de 2 meses farmando direto, tá? Pra fazer o BJ5. Lembrando, a maioria, 99% dos monstros são farmáveis, tá? Não tem monstro, nenhum segredo, tá? E eu vou passar aqui pra vocês o passo a passo, desde o início até chegar no time, até ficar safe, beleza? Vamos lá então. Galera, o primeiro passo do BJ5 é os totes, tá? Vou falar sobre os totes. Qual totes focar e qual nível? O nível mínimo dos totes, galera. O ideal é estar pelo menos nível 6, tá? Os meus totes, a maioria está nível 6, tá? Quais são eles? É, o de defesa. Esse está nível 5, mas eu vou passar pra nível 6. Tem que estar nível 6, tá galera? Pra ficar safe. Senão vai falhar muito. O meu não está falhando porque eu tenho status nas runas, certo? Coloquei mais status nos monstros. Mas, o ideal aqui, galera, que está começando, que é começar do zero. O totes de defesa tem que estar nível 6. O do fogo também tem que estar nível 6 também, pra não depender dos outros, tá? Tem que estar nível 6, beleza? O de luz, ele é opcional. Ah, por que, Fu? Por que o de luz é opcional? Porque a maioria da galera vai usar lorem, certo? E nesse time do BJ5 de Pueb, ele... Eu coloquei a lorem pra dar dano. Ou seja, quanto mais dano a lorem dá, melhor. E no caso tem, por isso, um dos motivos, né? Que é opcional, você quiser, você quiser upar. Se tiver condições de upar o totes de luz, nível 6 vai ser ótimo. Porque vai aumentar o dano da lore, beleza? Esse é um dos motivos pra upar. Mas ele é opcional, não é obrigatório, tá? O de luz. O único que é opcional é o de luz, tá? O de ataque tem que estar nível 6 também. O meu já está nível 6, tá? O de HP, o meu tá nível 5, mas tem que estar nível 6, tá? É obrigatório. O de speed não é obrigatório, tá full. Tem que estar nível 6 também pra ficar com speed legal, tá bom? E o de dano, o meu de dano tá nível 7. Mas o ideal, pode colocar nível 6 que faz, tá? Eu upei ele recentemente, tá bom? Essa é a parte dos totes. Qualquer dúvida também vocês podem ir deixando nos comentários, tá bom? As partes do totes é muito importante, tá galera? Se tiver menos que isso. Porque o que eu vou passar aqui pra vocês é o mínimo do mínimo status. Então se os totes tiver nível 3, nível 4, não vai fazer. Vai falhar muito, 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 muito. Então, tenta colocar tudo padrão. Todos os totes que eu falei aqui. Tentem colocar eles todos padrões. Nível 6, nível 7, tá? Nível 6, se tiver... Ah, o meu tá full. Tá, tá. Tá completa. Todos os níveis 10. Beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Melhor ainda. Ainda vai ficar mais safe se eu me jato assim. Segunda parte. Balejilson. 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 Balejilson, galera. Pra quem não conhece, ele é um imperador, né? Um imperador de fogo, né? Ele é farmável. Ele é fusão. Aqui, ó. Tá na fusão. Bem tranquilo. Cadê? Cadê? E o cego? E o cego mesmo. Tá aqui, ó. No fusão. Balejilson. O imperador relâmpago. Certo? Ele é muito tranquilo de fazer. Não tem muito segredo pra fazer na fusão. E ele tem que tá nível 6, tá? Full skill. Ou de preferência. De preferência full skill. Ou então, pelo menos a terceira skill, tá galera? Pelo menos a terceira skill aqui. A segunda, né? A terceira skill. Pelo menos essa skill aqui tem que tá full. Tem que ter o pá do nível 2, nível 3, nível 4, tá? Essa aqui não é obrigatório. Não é obrigatório. Tá? Nível full skill. Mas se você quiser, tá? Opcional. Deixar ele full skill. Tá bom? Runas. Cara, esse é o status mínimo status e runas, né? No caso. Esse é o status mínimo do mínimo do baile, tá? Aqui, tipo, pode ter uma... Uma... Uma tolerância aí de 200 por aí. Por exemplo. Aqui o legal seria 9k de HP, tá? Bônus. Mas se conseguir colocar 8900, 8700... 8900, 8700 aqui dá também. Tá bom? Não vai afetar tanto. O ataque, o ideal é 1800. Se você conseguir colocar até 1700, dá também. Tá bom? 1700 é o mínimo. 1800 é o ideal. Quanto mais, melhor, tá? Ah, full. Consegui passar de 9k de HP. Ótimo. Ah, full. Consegui passar de 1800 de ataque. Ótimo. Defesa. Seria legal. O mínimo do mínimo é 300 de defesa, tá? 300, 340 de defesa. É o mínimo. É o mínimo. Tá? Com os totens nível 6, tá, gente? É o mínimo do mínimo essa defesa aqui. Ah, full. Consegui deixar com 400 de defesa. Ótimo. Speed. Speed. O speed ideal seria 30, 32 de speed, tá? Esse é o mínimo, tá? É o mínimo. Esse que é o mínimo do mínimo. Totem nível 6 também, tá? A taxa. A taxa. O mínimo da taxa. O legal. O legal, assim, você colocar na taxa. É o mínimo 60%, tá? Pra ficar safe. Mas tem gente que coloca 58%. Mas não... Não é tão legal, não. É melhor... Eu coloco 60 pra arredondar e não ter perigo. Tá? Pode... Mas pode colocar 58. Se você conseguir deixar 58, se você conseguir deixar 60%, melhor ainda. Ok. Tá ótimo. O mínimo é 58, tá? O mínimo é 58. Se você conseguir deixar aí com 60% de taxa, ótimo. Dano crítico. O mínimo de dano crítico, galera, é 230. 230. Não pode ser menos que 230%. Não vai faltar dano. Vai faltar muito dano, tá? Pra você. Por isso que tem que colocar na Loren, tá? Tem que colocar dano na Loren. Eu vou explicar já já. Beleza. O set tem que tá de Will. Ele tem que tá de Will alguma coisa. Não é obrigatório tá de Rage, tá? Não é obrigatório tá de... Eu coloquei Rage porque é os... O status que aproxima mais, né? Pra esse status básico aqui. Mas ele tem que tá de Will alguma coisa. O Will Fatal. O Will Violent. O Will Quebrado. O Will Rage, tá? Não é obrigatório tá de Rage. Pode tá de Fatal, Violent ou Quebrado, tá bom? Mas tem que atingir esse status mínimo aqui. Pelo menos... É o mínimo do mínimo. A taxa não pode descer de 58 não. Se não falha. Tá? Tem chance muito de falhar. Beleza? Esse é o status mínimo. Essas runas. Vou mostrar passo a passo das runas também. Ataque aqui ó. Vou na runa, né? A runa de ataque. Flat. 27%. Beleza. A... A minha de ataque na 2, tá? Ataque na 2. Rage. 3. Tá assim. Pode ir pausando também. Eu vou deixar também, galera, uma tabelinha. Vou deixar uma tabelinha pra vocês. Aqui ó. Essa tabelinha. Se vocês quiserem seguir ela também pelo dano e ataque, né? Pra dar o dano certinho. Ele tem que dar no mínimo 28, 29k de dano no boss, tá? É o mínimo que tem que dar. Beleza? Aqui tá a rage. Dano crítico, tá? Aqui também é o will. E o will de ataque. Beleza. Esse é o meu bali, tá? É... Não é tão fácil, tá? Não é tão simples colocar um bali assim. Mas dá pra fazer. Não é impossível. Não é tão simples, mas não é impossível, tá? Eu fiquei mais ou menos um mês. Um mês e meio farmando necro. Pra ele deixar ele assim. Bem de boa assim. Bem com esse status, tá bom? Eu vou agora pro segunda parte do vídeo. Vou deixar a parte 1, parte 2 e parte 3 na descrição. Beleza? Tamo junto. É nóis. Até o parte 2. Valeu!